Muito bem, reportagem falando das ruas, informações do Botucatu e também da nossa região. A nossa reportagem, diretamente da delegacia, fala sobre o caso de um assalto contra um posto de combustíveis no setor norte aqui da cidade. Mais um bandido envolvido no caso, ele foi localizado e preso sobre... Aqui o doutor Lourenço Tala Monteneto falando sobre mais um localizado após o assalto ao posto de combustíveis aqui na cidade. Doutor, tudo bem? Prazer em falar contigo. A polícia continua trabalhando nesse caso, o assalto a um posto de combustíveis com uma frentista baleada. Como que está o andamento? Sim, desde que tomamos conhecimento do crime, né? O trabalho foi incessante, trabalho conjunto com a Polícia Civil, Polícia Militar e Guarda Municipal também. Já no primeiro momento foi apreendido o menor e hoje mais um menor apreendido, que foi o executor do crime que atirou na frentista. Foi apreendido lá, localizado em Mineiros do Tietê. O trabalho da DISE, que passou as informações, e a PM executou a apreensão e agora vai ser apresentado na DIG para as providências de Polícia Judiciária. Então os dois menores que atuaram nesse crime, apreendidos, e o maior que foi o mandante, também já identificado com prisão decretária. Os autores são todos daqui, doutor? Todos daqui. E aí no caso, a frentista, vocês chegaram alguma informação do estado dela? Ontem a Unesco me posicionou, está em estado grave, está na UTI, que teve a perforação do pulmão, costela quebrada, e está entubada na UTI. Ainda o estado requer muito cuidado, o estado grave. Tem mais pessoas envolvidas? Os três envolvidos nesse crime, os dois menores e o maior como mandante. Mas na execução do crime, os dois menores. Ok, doutor. Obrigado. A gente continua acompanhando de perto esse caso aí, junto à Polícia Civil. Obrigado, um abraço. Eu que agradeço, portanto, por dar essa resposta rápida para esse crime que comoveu a cidade. Eu agradeço a participação de vocês.